Lição 326 Eu sou para sempre um efeito de Deus. Pai, fui criado em tua mente um pensamento santo que nunca deixou o seu lar. Sou para sempre o teu efeito e tu és para todos sempre a minha causa. Tal como me criaste, permaneci. Onde me estabeleceste, eu ainda habito. E todos os teus atributos habitam em mim, pois é tua vontade ter um filho tão semelhante à sua causa que venha a ser impossível distinguir a causa do efeito. Que eu tenha o conhecimento de que sou um efeito de Deus e assim tenho o poder de criar como tu crias. E é assim na terra como no céu. Sigo o teu plano aqui e no final sei que reunirás os teus efeitos no céu tranquilo do teu amor. Onde a terra desaparecerá e todos os pensamentos separados unir-se-ão em glória como o filho de Deus. Hoje, contemplemos a terra desaparecer, primeiro transformada e em seguida perdoada, desvanecendo-se inteiramente na santa vontade de Deus.